Salve, muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Fiz um jogo, só que meus amigos fizeram a arte. Isso aqui foi um pedido de um membro no canal, mas também vi que tinha muita gente pedindo esse vídeo aqui específico do Gemma Please. Então bora assistir aqui naquele mesmo esquema, eu sei que ele é daquele tipo de pessoa que faz, é... Às vezes as montagens dele lá, se bota dentro de um jogo e tal, mas eu quero ver como é que vai ser essa parada aqui, ele interagindo com os amigos dele que é igualmente doido igual a ele, tá ligado? Vai ser bem interessante. Então, só bora acompanhar esse vídeo aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Mas antes de tudo, por favor, vou deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscrevam no canal, ativem o sininho e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ah, delícia! E reitas, a poderosa Black Shark está lá, peguem e beijem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações e aproveitem a vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, uau! Alexandre e Maria! Fala, rapaziada! Antes da gente passar direto pro vídeo, eu só queria falar pra vocês rapidinho sobre o patrocinador da vez, que é o Opera GX. O Opera GX é um navegador feito pra quem gosta de jogar. E eu digo isso porque ele tem várias ferramentas que ajudam a otimizar a sua vida como um jogador, como, por exemplo, um sistema chamado GX Control, que ajuda na performance do seu PC pra que você não tenha lag enquanto tá com o navegador aberto, enquanto joga alguma coisa. Você também pode limitar a banda da sua internet pra que ela não fique consumindo muito apenas pro navegador e fique tirando do seu jogo. Ele vem direto com vários atalhos numa sidebar pro WhatsApp, pro Discord, pra Twitch, basicamente pra qualquer um dos grandes aplicativos que qualquer pessoa usaria pra se comunicar com outra pessoa. O navegador também é totalmente customizável. Você pode trocar a cor, trocar o wallpaper, trocar tudo e deixar do jeito que você gosta. E seguidamente, na homepage dele, você vai conseguir encontrar várias promoções e alguns jogos gratuitos, super legais, que o Opera fica selecionando pra mostrar pra você. E o melhor de tudo é que o Opera não é só pra computador. Você pode usar ele também no seu celular através do Opera GX Mobile. Então não fica fora dessa de aproveitar o melhor navegador e o que mais tá se importando em deixar a sua performance boa pra quem gosta de jogos. Vai no link na descrição e baixa de graça o Opera GX. Vou saber quem tá tão bom assim. Se você conhece o canal aqui, você sabe que eu gosto de produzir jogos, seja pra piadas ou pra realmente lançar eles na Steam ou etc. Então eu acho que não vai ser um choque pra ninguém quando eu resolvi fazer um novo jogo. Só que dessa vez eu queria fazer uma coisa diferente. E na minha mente, eu achei que seria uma ideia ótima e super legal se eu pedisse pra cada um dos meus amigos fazer uma parte de um jogo. Pra eu então unir num grande projeto. Só que tinha um porém. Eu tive a péssima ideia de tornar isso um desafio. Então eu chamei só os meus amigos que não sabiam muito bem fazer as coisas que eu estava pedindo pra eles. Porque eles não tinham nenhum background artístico ou de produção de jogos. E pra piorar, eu limitei o tempo de todos a 10 minutos de produção. E pra piorar o piorado, eu não ia nem ao menos dizer sobre o que era o jogo, que gênero era, nada, nenhuma informação. Será que todos unidos conseguiriam fazer um produto que poderia ser vendido na Steam? Vamos descobrir. Pra começo eu abri um projeto com um nome super maduro, que não parece um projeto de uma criança de 10 anos. E eu ia só fazer a base do jogo, já que eu nem arte tinha ainda. Então, por exemplo, o player era um quadrado verde e os sólidos eram um quadrado roxo. Criei os objetos do player e o objeto do chão, coloquei eles pra dentro de uma sala e testei. Tava funcionando. Não tinha nada acontecendo, mas era pra nada acontecendo. Tá ótimo. Melhor nada acontecer do que algo terrível. E aí eu meti aquele clássico código de colisão e de movimentação do player, que eu já mostrei aqui, acho que umas 900 mil vezes, e adicionei um pulinho básico pro player. E tava aí pronta a nossa base de um jogo de plataforma. Claro que só vocês e eu sabemos disso até então. Mas agora eu precisava de um pouquinho mais de direção de pra onde eu ia ir. E pra isso eu tinha que chamar o nosso primeiro artista, o Milde, que ia fazer o personagem principal. Tá com 10 minutos livres do teu tempo? Todos. Tem o aplicativo considerado Photoshop? Tenho. Então tá, então eu poderia abrir streamando a tua tela aqui pra nós? Uhum. Um segundo só. Tô passando uma parte aqui que eu não quero mostrar do Photoshop. Que é o Photoshop e eu baixei, comprei de outro canto, tá ligado? Ih, rapaz. Já, mas pra voo. Aí, pronto. Aí, ó. Beleza. Tá bom. Faz o personagem principal de um jogo aí pra mim? Faço. Tenho matemática já ou não? É, ele totalmente livre. Eu quero que seja um palhaço. Beleza, já estamos com um bom começo. Ó, mas o cara tá demonstrando esforço. Pera, aquilo é segundo a orelha dele? Não, é o nariz. Ele tá de lado. Ah, tá de perfil. O cara é brabo. Aí que foi difícil. O cara é brabo, hein? Ele tem uma bandana. É um palhaço cego. What the fuck, mano? Cara, isso é a boca dele? Caramba, essa perspectiva eu tô me colocando pra pensar. O palhaço tem aquele... Um tutu no pescoço, né? Caraca. O palhaço é teu, tá ligado? Game design é teu. Tá ficando... Tá ficando bom, não? Tá ficando bom? Muito bom. Igual o original. De bandana. Com uma cicatriz. Só que eu tava ouvindo tu falando essas coisas. Tá, ele tá de lado. Então o braço vai ter que estar tipo aqui assim, né? Só simplificando aqui. O cara é bom. O cara é bom. Ele é meio... Topzeira, hein? Topzeira. Ah, gostei. Por quê? Porque quem é barrigudo também? O Mario. Então já tá tentando, né? Remeter a isso. Usar um pouquinho desse... Claro. Desse mercado aí, que o mercado pra um gordo. Caraca. Ah, o preço dos videogames adora um gordo. Por quê? Porque é os gordos que compram os jogos. Essa parada aí, né? Eu ia dar um cheio de games. Ele vai precisar de pé, né? Não, pô. Eu não sou gordo e comprei dois jogos na Steam, pô. Eu comprei o All Stay Closed e aquele outro da menina que tem um negócio na boca, ela que parece um bicho que eu esqueci o nome agora. É All Stay Closed e qual é o nome do jogo mesmo? Eu esqueci agora o nome, mas é só dois jogos de terror que eu botei na enquete aí. Vocês votaram. 4 mil pessoas votaram, mas só 10 pessoas apareciam na live. Muito obrigado. Fiz ele muito pra baixo. Precisa, precisa ter pés, né, cara? Se liga. What the fuck, mano? O que eu tô fazendo? Deixa eu repintar o fundo aqui. Putz, cara. Que merda. Tem um putuzinho também. E a mão. Eu tava achando que aquilo ia ser a mão. Eu também achei que era a mão aquilo dali. A mão é pior, amigo. Cruzes. Mano, ué, tá ao contrário. O que, isso é um gênio? What the fuck? Ele é um monociclo humano. Melhor. Desistiu do design de cabeça. Que porra. Ele é uma cadeira. De rodas. A cadeira de rodas é assim? A cadeira de rodas é assim? Quase é diferente. Que merda, mano. Eu não queria que ele tivesse pernas. Pernas é muito clichê, muito norme. Tô aqui apenas... Tá de saca, né? Que pessoa que vai ter que anexar esses desenhos de vocês na obra, né? O que é isso, mano? O que é isso? Parece uma cobra. Não. Tu tem certeza? Por um momento eu achei que era um gênio da lâmpada. Não, olhei pra isso e pensei logo. Caralho, uma cobra. É que tá faltando o chucalho. Parecendo uma arma laser. Cara, é muito difícil fazer perna. Puta, cara. Esse negócio de game é difícil. Ele vai voar. Tá lá, ele é um palhaço fantasma. Porra, que conceito. Gostou? Uhum, eu que fiz. Tá, agora eu tenho que colorir, né? Isso. Mas relaxa, tu tem dois minutos ainda. Três, né? Ai, tem tempo? Ó, gostei da ideia. Meio Krusty Krab, meio... Que Krusty Krab, o quê? Krusty, o palhaço do... Krusty Krab? Porra mesmo, McDonald's. Tô fazendo uns conceitos aqui. É, tô pegando todos os palhaços do... Tá ligado? Todos os palhaços do tá ligado. Ai, quero saber como é que tu vai fazer a transparência dele depois. Ah, amigão. Então toma aí, ó. Caralho. Ó. 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 Que isso? Aqui, ó, aqui, ó. Brabo, hein? Peraí que eu tô coçando o olho. Ui. Foi, mano, eu me emociono quando eu desenho. Ai, caraca. Eu gostei que a sombra é só exatamente no meio das costas dele. Tipo, a única... É, ó. Onde é que tá batendo o sol? Você tá vendo o sol aqui? Eu não tô vendo o sol. Exatamente. Ele pode estar em qualquer canto que só bate ali. Muito bom. Nem fudendo. Ah, não. Pô, maneiro. O cara me mete um cigarão no palhaço. Esse é o personagem principal do jogo. É. Caralho, que foda. Assim, eu adorei a parte que tu fez ele gigantesco. Aham. Sendo que o jogo vai ser um jogo de plataforma. Então... Na verdade, ele sendo grande, você tem bastante pixel pra diminuir ele. É, faz sentido. Fica uma nojeira. Faz sentido. Ué. Nossa. Pode inventar o nome dele se tu quiser, cara. Aham. Marcelo. Marcelo Engraçado. Marcelo Engraçado. Caralho, isso aí tem uma energia de meu primeiro desenho. Caralho, mano. Primeira parte concluída, temos nosso herói. Obrigado, Humilde. Caraca, diminuiu. Então agora eu só precisava pegar e jogar esse PNG que o Humilde fez aqui pra dentro do jogo. E olha que maravilha. Já tava lá ele, o grande Marcelo Engraçado. Mas o Humilde deu uma pequena trolladinha em algo. Vamos ver se vocês conseguem perceber. E aí, percebeu? Então logo depois de colocar o personagem, eu já tive que colocar um código pra ele ser diminuído. Ou seja, os moleques já estavam me obrigando a fazer alterações técnicas pra conseguir deixar o personagem num tamanho aceitável. Mas não posso reclamar muito deles, porque eu também não sou perfeito e tava meio enferrujado. Então quando tu andava pra trás, o boneco nem se virava. Claro que vocês já estão cansados de saber que eu sou muito foda. E pra consertar isso, foi dois segundos. Nossa! Consertado! Pior que é sério, eu não sei o que tava acontecendo nesse dia, mas meu Deus, todo o código que eu colocava ficava pior. Só que mesmo com os códigos arrumados, o personagem tava ruim ainda, porque ele não tinha animação, né? Eu não podia pedir animação em 10 minutos pros caras. Então eu puxei um scriptzinho clássico, que sempre me ajuda nesse tipo de movimento pro personagem ficar legal e coloquei ele em ação. Agora era só a gente testar... Legal. Aparentemente a gente tinha esquecido uma variável ali. Coisa boba de programador, mas eu sou foda e eu vou me jogar no buraco. Quando o script finalmente resolveu funcionar, que no caso foi eu que resolvi escrever certo, ele tava super lento e travava no chão, porque sacudia o sprite do personagem e enfiava a colisão junto. Aí foi só eu colocar pra ele não alterar a colisão em nada quando sacudisse e pronto, ele conseguia andar tranquilamente, suave. E agora sacudilidos. Mas só sacudir ele não era suficiente, porque querendo ou não, o Marcelo, engraçado, era meio que um palhaço fantasma. Então eu queria que ele ficasse subindo e descendo também, o que na verdade foi a parte mais fácil do projeto todo e ficou realmente bom. Dá um aspecto meio fantasmagóico. Maneiro, maneiro. Mas agora eu precisava de um inimigo pra esse jogo e eu não podia programar ele sem a arte. Então eu pedi pro Migs fazer o inimigo. Ih, rapaz. Vamos ver essa parada aí. Vou te dizer o que vai acontecer aqui hoje. Vai desenhar o inimigo de um jogo. E é isso aí. Você tem 10 minutos valendo a partir de agora. Como é que aumenta? Como é que... Ai, meu Deus. Nossa, bicho. O game não tá saindo? Tá tudo nervoso. Porque tá tudo branco, cara. Ah, tá. Ó que inimigo bom. Mas esse daí eu considero bastante amigo. Borracha muito grande. Nossa, olha a borracha grande como é que tá. Crachou o Photoshop. Puta merda. O que que ele fez, mano? Nossa. Que merda que eu fiz, velho. Tá me parecendo mesmo. Perdeu 20 minutos já. Deixa eu tipo... Não. Calma. Nossa, parece o Zé Curubu, velho. Não foi intenção. Que isso, mano? É o Bart Simpson com o nariz do Lula Moluso. Meu. O cabelinho dele. Régua. Chama. Pera aí. Isso aqui era pra ser um bigode, mas não saiu muito bem. Porque a boca dele vai estar embaixo disso. Assim, eu tô me questionando ainda algumas coisas sobre o personagem. Tipo, onde é que o bigode dele leva? Hã? Um dente. Isso é a boca dele é merda, então. Posso fazer assim? Um benço. Benço? Uma linguinha, outro dente. Não, e o beiço? Ué! Coisa horrorosa, bicho. Você chamou a pior cara possível pra fazer um... Tô gostando... Hã? Perdeu um sinal do Miguel Corrêa. Vixe! Nossa, apareceu aqui quando perdeu. Eu pensei que tava zoado aqui o meu. Hip e benço. O Miguel Corrêa desenhando enquanto tá sem sinal de internet. Nossa, que bosta, mano. Alô? E aí volta a câmera. Ele é um anarcocapitalista que cansou de pagar impostos. Ai, caralho. O nome dele é Steve. Steve. Dá um zoom no Steve aí, cara. Que isso? Steve é o Lula Molusco? Isso aqui é o beiço. Eita porra. O beiço e a língua vermelha como fogo porque o Steve, porra. Mano. O Steve, porra. Nossa, o Steve tá muito bala. Pô, eu tô começando a achar que o Steve é o personagem principal. Uma saia porque ele gosta. E o tênis. Uma saia porque ele gosta... Ele gosta do quê, mano? Parte da lore do personagem. Eu, hein. Por que ele usa a saia porque ele gosta? Deixa eu só fazer um detalhe aqui, peraí. Vou dar uma melhorada no design. Sabe aquele apresentador de TV, o Steve Harrington? Ah. É ele mais novo. Eu não sei quem é o Steve Harrington. Procura quando você for editar que você vai ver. Mano. Mano, peraí. O narcocapitalista tem que ter um piercing no septo também só pra ver. Acho. Que isso, mano? Cara, o tamanho... Deixa eu deletar o piercing aqui. Isso era pra ser um piercing, mané? Caralho. Tem um piercing aqui, ó. De princesa. Pronto. Parece uma prerruga, mas é um piercing. Steve Boy, então. Steve Boy. Steve Boy. Steve Boy. Pra ser o raposito, a sobrancelha tem que ser assim, ó. Caralho. Nossa. Ô, sabe o quê? Mano, a orelha tá parecendo um bife tom de gérr. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Aqui é igualzinho. Obrigado. Obrigado por seu comprometimento em tornar essa obra boa. Tamo junto. Só que mais uma vez, meus amigos tinham me dado aquela famosa trollada gostosa porque o Steve era grande pra cacete. Então, ele teve que passar pelo mesmo pente fino do primeiro personagem e ser diminuído. Mas admito que eu exagerei aqui porque... Nossa. Não é muito ameaçador assim. Nem. E como eu tinha só roubado a base do player, ele tava também sacudindo pra cima e pra baixo. O que eu não queria, porque ele não é um fantasma. Então, eu tirei esse código fora, arrumei o tamanho do Steve e agora ele tava supindo. Porém, a gente precisava que ele se movesse, né? Senão, que inimigo é esse que não anda? Nem. No caso, que inimigo é esse que dá ré também no personagem principal? Ele gosta. É porque ele gosta. Brother até. E quando eu cheguei a deslocionar todos os problemas do Steve, eu tentei pular. E ele pulou junto comigo, o que não é normal em um jogo de plataforma, porque ele tinha ainda os códigos de pulo do player, porque eu sou um preguiçoso e desagradável. Depois de corrigir o pulo do Steve, eu programei pra ele nos matar, caso ele nos tocasse. Só que tava meio vazio, né? Literalmente, porque eu só sumia. Pô. Então, eu fiz um sistema pro Marcelo, engraçado, entender quando ele tava morto e quando ele morresse, ele ia cair e ficar no chão, quietinho. Só que eu esqueci que ele é um fantasma na programação, então ele ficou flutuando e ele ainda podia se virar morto, o que não é normal, nem pra um fantasma. Nunca conheço a muitos. Com isso, solucionado, eu queria mostrar uma frase pro jogador que ele entendesse que ele morreu e como ele resetaria o jogo. Escrevendo, então, descabelou o palhaço. Aperta R para tentar de novo. Só que eu esqueci que palhaço tem cedilha e virou, descabelou o palhão. Então, lá fui eu que corrigiu o clássico problema de não ter cedilha na maioria das fontes, só que dessa vez eu inovei, eu coloquei a fonte do Mortal Kombat. Mentira, porra, coloquei, obviamente, Comic Sans, pelo amor de Deus, a piada já perdeu a graça, eu sigo colocando, Comic Sans não é mais nem engraçado, já tá praticamente virando uma porra de uma fonte aceitável. Eu não entendi, mas tudo bem. Dia-dia, dentista usa Comic Sans e ninguém mais reclama. Yes! Agora, com a descabelada do palhaço pronta, eu precisava que os inimigos aparecessem mais constantemente e isso me deu a ideia de fazer um jogo de Wave. Pra isso, então, eu fiz um spawner, que é o lugar onde ia spawnar o bicho a cada tantos segundos. E com isso, e as direções que o bicho ia sair programadinhos, eu só precisava colocar esses spawners na sala e dar play. Pronto. Só isso. Olha que bacana os inimigos. Como se estiver grande, eu tinha deixado os spawners muito perto do chão e ele iniciava preso e não conseguia andar. Então, foi só levantar que ele já conseguia sair andando naturalmente, como se ele nunca tivesse ficado preso dentro de um bloco sólido. E aí, eu lembrei que eu tinha também que programar o botão, né, do restart, porque até então eu só tinha escrito que era R, mas não acontecia nada. E agora você podia voltar e cantar de novo. Esse pulo está muito baixo. Que lindo jogo. Porque quem não quer repetir uma dose do Elixir dos Deuses, né? Aí eu fui implementar uma coisa que, no meu ver, ia ser super simples, só que quando eu fui abrir o jogo, era o momento Alura. Nossa. Se você quer programar um jogo que vai ficar talvez mais bonito e muito mais funcional do que isso daqui, você pode ir atrás e aprender programação, modelagem, trezeiro e muito mais seguindo os cursos da Alura. Alura tem um plano anual que você paga uma vez e tem acesso direto a diversos cursos profissionais. Você está há anos querendo aprender a editar vídeos, está há anos querendo aprender a fazer montagens no Photoshop, a criar um site. Todas essas habilidades você pode adquirir seguindo os cursos da Alura. Não só elas, como também todas as outras diversas possibilidades de cursos que você pode fazer para se tornar um profissional da tecnologia. Então, se você anda com interesse de aprender uma nova habilidade, mesmo que seja apenas para seu hobby ou até por trabalho, para mudar de vida, vá atrás dos cursos da Alura. E o link está aí na descrição. Sério também diz que sim. Não faça perguntas. E quando eu acordei no outro dia, eu já tinha obtido uma resposta do Chiba. Muito suj. E quando eu acordei no PC, precisa ser vários ou só um tipo de projétil? Ele mandou Chiba Projétil.rar. Fiz isso. Alguns aí para você brincar. Acho que ele deve ter algo para tramparem algo nisso. Deixa eu ver. Cara, eu estou muito curioso de por que ele fez seis versões diferentes dessa planta. Ai, cara. O que é isso, mano? Coloca tudo, né? Não sei. Cara, o que é isso aqui? É um musgo que o cara joga, mano? Suco de laranja. Isso aqui eu acho que é para ser um laser. Isso aqui seria uma espadinha que eu acho que iria rodando assim, girando. Ficou boa até, para caralho, na real. Talvez uma das melhores artes. Não esperava isso do Chiba. Esse aqui eu estou muito afuso ainda da natureza. Atualizações. Chiba disse que é basicamente uma rajada de folha, tá ligado? Tanto que aquele bordão ali, imaginei o impacto das folhas. Meu... O cara é um gênio, gente. O cara é bom, hein? O cara é bom. O Razor Leaf do Pokémon. Transcendeu. Transcendeu. O cara é um otário. Agora que eu já tinha recebido os belos exemplares de projéteis que o Chiba fez, eu precisava de alguém para fazer o boss final desse jogo, né? O cara que ia aparecer depois dos dez inimigos simples. E eu resolvi pedir isso para o cara mais sem noção que eu poderia. Carteiro Cósmico. Tem dez minutos para fazer o boss de um jogo. Ah, não é possível. Caralho. Porra, caralho. Nossa, mas não, não. Nossa, que isso, do nada. Olha aqui, ó. Coisas que você não sabia do Red Dead 2. Começou já? Já. What the fuck, mano? Isso. Caralho, mano. Achei que ia começar com uma contagem agressiva. Mas por que ele está pegando o Leo Stronda, mano? Não, cara. Ué? Cara, ele é muito forte. Mano, eu posso pôr o nude dele? Então, a ideia é tu desenhar. Eu achei que era a montagem. Mais fácil até. Ué? Desenhar uma esconda vai ser mais fácil. Não acredito que você... Cara, eu não vou desenhar ele, mas ele vai ser minha inspiração, tá ligado? Nossa, cara. Só quer ver, cara, esse ângulo que o olho dele pôr é bizóico. Caralho, mano. É que está interessante, mano. Cara, eu não sei o que estou fazendo, mano. Mano, eu estou fazendo o máximo realista que eu posso fazer. Eu não entendo o que você está falando aí. Cara, ele vai ter... Caralho, mano. Ele vai ter caralho. Vai ter um caralho grande, um caralho grande. Que medo é essa, mano? Eu não quero estragar, tá ligado? Eu não quero dar spoiler, mano. Isso é... Sim, cara. Olha o ponto fraco dele aqui, os pezinhos. Ué, mano. O pé dele é para trás? Está para o lado. Não, não, é o ângulo, cara. Ah, tá, tá, tá. Estou tentando entender ainda o ângulo. O que é isso, mano? A genialidade aqui, ó. Está esquisito esse negócio aí, mano. O ponto fraco dele é o pé, então. Ah, não. Eu acho que isso daí não pode, não. Qual é, cara? Do YouTube atual, acho que não pode, não. É o dedo indicador dele, cara. Ele fica constantemente passando as bolas. Ah, não, mano. Não. Não, não, mano. É o dedo indicador dele. Porra. Ai, mano, e agora? E agora, mano? E se ele tiver... Ai, caraca. Braços de pênis. Porra. Mano. Nossa, ele é tipo... Esse cara está parecendo daquele filme, mano. Eu esqueci o nome agora. Caraca, mano. Eu vi até com vocês em live, mano. Eu esqueci agora o nome. Porque o moleque, ele... Ele só sabe... Assim, quando ele era menor, no caso, a historinha dele. Ele ficava pensando muito nessas paradas. Só em pênis, tá ligado? Tudo que ele via, ele imaginava um pênis. Sei lá. Eu esqueci o nome desse filme, cara. Pô, me deu um branco agora, mano. Tá parecendo esse cara aí, mano. O Mega Man, né, mano? Mano. Aham. Deixa eu pensar. Braço de rola. Vou usar um... Carai. ...de mago. É, porra. Ele lança magias, cara. Tá tirando? A inteligência desse cara aqui é máxima. Tem três dedos só. Mano. Ele é claramente com quatro. Ele tem três dedos. Cara, ele tem inteligência. Eu não, cara. O Ed, cara. O que é que o cajado tem? O que é isso, mano? Eu também, cara. O que é que o cajado tem? O que é isso? Caralho, que cajado foda. É um cajado com duas bolas. Pelo. Pelo, eles ficam sacudindo e dando ondas aqui, ó. Que merda é essa, mano? Ondas de... De terremoto, tá ligado? Aham. Uhum. Sei. Que isso, cara? Tô falando, mas esse cara tá esquisito, bicho. Mano, que merda é essa, mano? Gostei. Por que que ele usa um sutiã? Pô, mas é óbvio. É tipo um sutiã mágico, cara. Cara, é tipo aquelas coisas que... Uma brusa. Mas tipo... Porra. Caralho, eu não dei pra notar. Tá, deixa eu ver o que pode ser aquelas... Mano, eu não acredito que ele vai deixar assim, mano. Ele não vai deixar assim, não. Não é possível. Pelos no peito. Pô, ele tem que ser mais... Mano, ele tem que ser mais rosa, velho. Caralho, cara bronzeado. Aí a cara... É só o corpo bronzeado, tá ligado? Ai, caralho. Cara, vai ser aqui, ó. A cor da testa dele. Ó. Pega. Sutiã vai ser como? Vermelho. As joias vão ser lilás. Nem sei se... Nem sei se isso é lilás. Isso é azul. Pô, isso é azul, cara. Lilás aonde? Imparável. O Leo estonda. O Leo estonda. Cara, eu pus uma parte meio mística aqui, ó. Para fazer ele ser um mago, tá ligado? Não, eu tô sentindo um místico. Muito místico. Vou dar uma olhada aqui, ó. Leite. Leite. Para nunca esquecer isso. Como assim, mano? É, mano. Um dente de ouro, tá ligado? Vai ter que dar um zoom foda aí para conseguir acertar isso aí. Um dente de ouro brilhando. Pera, pera. Tem que ter um brilhinho, cara. Ah, não, mano. Não, não, não. Não, mano. Não, não, não. Não creio, não. Sinceramente, assim. Não, cara. Não. Não sei. Eu fui as primeiras coisas que... Mano, que merda é essa, cara? As primeiras coisas que me erram da minha mente. O Leo estonda é um monte de pica. Cara, esse pico... Não, ele é despregnida, cara. Tira o Leo estonda e me manda esse PNG aí no... Mano, eu não creio que ele vai usar isso, não, mano. De referência, não. Meu, não creio, cara. Cara, foi assim um balão de diálogo dele, assim, falando... Agora que eu já tinha o lindo boss feito pelo Jean... Que merda, mano. ...de zero quintos envolvidos, eu podia escolher qual projétil eu ia escolher daquela lista que o Tiba fez. E eu escolhi a espadinha. Maneiro. Parecia ser a mais legal de todas para ser jogada por um palhaço. Fiz o objeto da espadinha, coloquei que se ela saísse da sala ou batesse numa parede, ela ia estragar. E coloquei um código para o player lançar essas espadas quando eu apertasse Ctrl. Agora era só testar. E estava funcionando, por mais que estivesse bem, bem lento. Alguns diriam que talvez lento até demais. Então eu aumentei a velocidade delas e fui lá para o inimigo avisar para ele que era para ele morrer quando ele tomasse uma espadada. Fiz todo o código e quando eu fui testar... Ué? Simplesmente nada aconteceu. E aí eu comecei a pesquisar o que eu tinha feito de errado e eu juro, eu acho que eu fiquei uns três minutos encarando isso até me ligar que eu tinha colocado em caso de colisão do inimigo com o inimigo e não com a espada. Ah! Um simples erro de um idiota completo. E aí, óbvio, só arrumando isso já saiu funcionando e agora eu podia testar o jogo o suficiente para que esse poço estava spawnando. E estava. Por mais que ele estivesse andando para o além, ele estava funcionando. Bem o suficiente para eu já poder focar na próxima parte disso, que era fazer a música. E para isso, eu ia chamar a única pessoa que pelo menos sabe mexer num programa para poder criar algo que saia um som. Raposito Toca do Foxy. Maneiro, maneiro. Eu faço vergonha no canal Gema Plis, cara. Olha, tu foi encarregado de música, porque é o único daqui que tem algum conhecimento de como fazer algum som. Seguinte, raposito. Me explica o conceito desse teco. O conceito é, eu não posso te falar o conceito, eu não posso te falar o gênero. Porra, como que eu vou fazer? Inventa aí, você que sabe. Não vou te falar nada, sobre nada. Eu vou no máximo dizer que se der para lupar, já vai ser grandes coisas. Tu tem 20 minutos. Bora, bora. Eu tenho 20 minutos para fazer a música lupável de um jogo que eu não sei como que é. Já começou. Eu não sei se é mistério, eu não sei nada. Ah, fodeu. Faz o que tu achar aí, cara. Que tu sentir o que teu coração mandar. Quem sabe é um jogo de mistério mesmo, cara. Vai que tu assaia tudo, né? Mistério, muito mistério. Vai sair alguma coisa. Vamos torcer para sair alguma coisa. Ó. Ó. Gostou? Ué? Que basic rock. Eu acho que é isso aqui que a gente quer, mano. Para mim já está bom. Boa, chate. Vai servir para a música inteira. Caralho, mano. O que parece isso? Parece uma música de um jogo flash que tu vai entrar. Eu consigo imaginar que tu só entra e tem isso já. Ó, vamos lá. Maneiro. Eu esqueci que eu ia tocar. Um jogo zoado até que tá bom. Um jogo zoado. Calma, pô. Eu terminei. Era um negócio do Mario, só que diferente. Caralho. Legal, legal, legal. O cara tá fazendo o Mario. Tá em outro tom, beleza? Eu posso. Oh, não. A EFL Estúdio não está respondendo. Ai, caralho. Que merda. O cara começou perdendo tudo. Qual foi, EFL? Perdeu tudo. Eu acho que ele achou total mesmo. Aguardar o programa responder. Putz. Por favor. Que merda. Ele não respondeu. Ó, manda assim. Não, essa é a música do Mineirinho, desculpa. Não pode, outro plástico. Pô, plástico. Plástico, é o mineiro. Ladrão, esse ladrão. Ué? Ué? É porque eu esqueci de mutar. Ué? Caralho, essa trilha sonora vai mudar o mundo dos gays. Pô, ficou legalzinho até, mano. Legalzinho, legalzinho. Viciante até, mano. Vai ser isso aí, meu. Que isso? Música do Last of Us, mano. Vai com o Red Hot aí. Caraca, mano. Eu já tenho tempo à toa, que ele é um idiota. Enfim. E se for um negócio muito... Porra, aí tu quer me fuder. Nossa, é isso aí. Perfeito. Tu consegue fazer um... Vai, cara, muito maneiro. Música do Last of Us, 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 Música do Last of Us. Cara, isso é o rock que a gente toma atrás. Mariela, hein? Música do Last of Us, Música do Last of Us, Música do Last of Us. Que porra? Muito foda. Caralho. Rando pra caralho. Muito rando. Música do Last of Us. Cara, isso aí, isso aí, cara. Vai ficar horrível isso. Vai ser isso aí. Tudo fora do... Tudo zoado, tudo zoado. O jogo vai ficar legal, hein, mano? Que porra? O que foi isso, mano? É o bagulho da moeda dele pegando a moeda. Que moeda, pô? Meu Deus. Nossa. Alto pra caralho. Nunca que eu vou conseguir um trabalho na área de música. Por causa desse jeito. Ô. É a música mais repetitiva do... Cara, eu vou pegar o baixo e vou fazer o... Ah, nem fudendo, velho. Ai, meu Deus. Que isso? Foi mal, foi mal. Oxi. Ó, essa daí ficou uma bolinha. Ia ser foda. Meu Deus. Obrigado, Raposito, pela sua participação. Já saiba que essa é a música oficial. Vai tocar sem pausa durante o projeto todo. Sinto muito pra quem vai jogar. Esse teu loop de quantos segundos tem esse teu loop? Mano, ele tem 16 segundos. 16 segundos de loop. Só que como eu falei, o Raposito tinha alguma experiência. Não a experiência completa de mexer no software. Então ele esqueceu de apagar o fim da música. E ela não loopava direito mais. Então, muito obrigado, Raposito, por me fazer ter que abrir o FL e arrumar o que você deveria ter feito, maldito. Pô, é difícil trabalhar com amadores. Depois disso, eu, um profissional da área, com todo o meu conhecimento e fodisse, fui lá e simplesmente coloquei pra música iniciar dentro do personagem. Obviamente me esquecendo de que o personagem podia resetar e junto a música. Nossa, mano. Com isso, pronto, eu voltei pro boss pra tentar fazer o sistema dele funcionar um pouquinho melhor. Tipo, ele parar num lugar, ele ter uma vida e ele conseguir perder essa vida tomando espadadas. E, surpreendentemente, isso funcionou muito bem. Por mais que o número esteja de músculo e 10 quilômetros acima da cabeça dele, pelo menos ele tá perdendo a vida e parando onde ele deveria. Agora, a gente só precisava saber onde é que tá se passando esse jogo. Não é na escuridão, né? Tem que ter um cenário. Exatamente. E pra isso, claro, eu chamei um profissional na área de desenho. Só que um que não gosta e nunca faz cenários. O Psycho. Tem o aplicativo Photoshop aí? Tenho. Então, abre ele aí pra mim, por favor. Que porra é... Os arquivos recentes aqui, é porra. Tá, tu vai fazer um cenário de um jogo. Tá, mas... Puta que pariu. Pera, começou já? Só partiu de agora, ó. Acho que é o Psycho já. Que porra é... Mano, eu faço ideia. É 2D, é 3D, é o quê? Foda-se. Cara... Tu vai se fuder então aqui, ó. Não, ele não precisa ser bom. Bom eu garanto que não vai ser. Porra, tô pintando no canto errado. Putz. Vai ficar bem, né? Mano, eu vou fazer um super mapa. Cara, esse verde. Caralho, meu irmão. Verde neon. Eu vou fazer um obstáculo, mano. Se liga. Olha, eu não posso dizer que não adorei. É um obstáculo. Mano, é um obstáculo. Que obstáculo é esse, mano? Parece o símbolo da ópera aí? Isso daí é pra ser aquele Zaro, igual aquele jogo de AGS. Mano! É, o Zaro, o Circus, sei lá. Eu joguei isso. Mano. O cara é um artista de fato. Caraca. Olha aqui, ó. Nem fudendo. Tá pegando fogo. Pegando fogo ainda, mano. O cara é brabo bagarai, meu irmão. Isso aqui, ó. Tá boa. Se liga. Eu tô com medo já. Ó. Cara, eu vou... Amarelo é pra tá aqui? Olha pra tá do lado de fora. Não, amarelo é dentro. Amarelo é dentro. É dentro? É, quanto mais... Discussão da escada que eu... Ah, é verdade. Faz sentido. Então, gênio dos games. Games. O cara entendendo o fogo. Mano, se eu fizer duas leiras aqui pra fogo ficar se mexendo, tu vai fazer ele se mexer no jogo? Cara, eu posso fazer, mas acho que já vai ser um tempo perdido desnecessário. Ai, cara. Eu tô imaginando o Paul. Eu vou desenhar o Paul aqui e ele vai ser um item colecionável. Ué? Já tô dando... Agora tá o Paul. Esse é o Paul que eu conheço. Mano, quantos minutos eu tenho? Cara, uns seis ainda. Então dá tempo de botar o Paul se matando aqui. What the... Ué, mano? Como é que eu vou coletar um cara que morreu e ele tá separado do resto? Ué? Não entendi. Deixa pra... Mano, a arte minha é malista, né? Eita merda. Eita diabo. Que porra é isso aqui? Eita merda. Por que tem uma pica? Por que tem uma pica? Não tem, não. Ai, caralho. É tu e o Jean, cara. É impossível falar pros caras não fazerem picas, mano. O cérebro deles vai nas picas. Vai chover aqui, né? Ah, não, mano. Não faz isso, não, mano. Não. Pô, mas esses caras tão esquisitos pra cacete, mano. Vou fazer o fogo se mexer. Tá de sacanagem. Olha aqui a animação. Se liga, o fogo tá aqui, ó. Agora ele vai ficar muito torto isso. Caralho, velho. Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Falta 13 minutos. O fogo inicial tu deve ter feito em 30 segundos. Caralho, mano. Caramba. Eu não tiro a parte verde. Aqui embaixo vai ter... Pra ter certeza que tu vai morrer se tu cair aqui, vai ter lava. Que lava rosa. Pronto. Acabou. Acabou. Obrigado, Saico, por sua ótima participação. Adorei a parte que você me obrigou a programar três sistemas diferentes. Agora que o Saico já tinha me mandado esse belo cenário, eu podia aplicar ele no jogo e perceber que ele era bem menor do que o personagem principal. Efetivamente, me obrigando a esticar o cenário dele e deixar a qualidade uma bosta. E por falar em qualidade bosta, o Saico também não fez o cenário dele com nenhuma base de medidas. Então, onde normalmente deveria ficar a linha reta, não ficava. Ou seja, eu tive que quebrar a grade arrastando pixel por pixel pra colisão encaixar. Pelo menos já tava lá agora o cenário com as colisões na parte de baixo. Mas como eu sabia que ia ser um saco arrumar as colisões aéreas, eu resolvi... Ih, cacete, o Lasson está esticado. Eu resolvi já fazer aquela animação desagradável que ele me obrigou também a fazer aqui daquele troço flamejante, aquele obstáculo, segundo ele. E por falar em obrigação desagradável, eu tive que fazer todo um sistema pra colocar aqueles malditos poucos colecionáveis que ele queria. Mas brincadeiras à parte, eu acho que foi uma ideia engraçada, os poses, eu acho que também ajuda bastante na gamificação, né? Sei lá, cara, só tô inventando alguma coisa só pra parecer que se joga um pouquinho melhor. E chegou a maldita hora de eu ir pros tais blocos que a gente chama meio que de bloco fantasma, bloco jump-thru. É um estilo de bloco que quando tu pula de baixo, ele não tem colisão, mas quando tu vai cair em cima dele, ele tem. E funcionou que foi uma beleza se tu ignorar que ele tá flutuando. Afinal, ele é um Marcelo engraçado, tá na lore, ele é um fantasma. Ele é um fantasma. Eu comecei a quebrar minha cabeça pra fazer esse cenário que esse desgraçado fez funcionar, porque cada coisa tava num andar, mas ele não fez uma plataforma de meio termo. Aí eu diminuía o personagem, exagerava pra ver se eu conseguia fazer caber, mas não dava. É sério, essa parte até a minha programação começou a ficar caótica. Eu só ficava arrumando problemas aqui e ali. Tipo, eu simplesmente parei todo o negócio das plataformas pra fazer o sistema de mostrar quantos poses eu tinha salvo, porque eu sabia que isso ia ser fácil e me divertir mais do que arrumar esse sistema de colisão de merda. Outra coisa que eu fiz também foi dar um jeito de usar esse musgo bizarro que o Chiba fez. E eu vou dar um segundo pra você imaginar como é que eu usei ele. Como? Não, eu usei ele de fumacinha quando os inimigos são destruídos. Ou no momento de fumação, né? Eu precisei só dar uma diminuidinha nele e já ficou bastante mais aceitável. E lembra daquele laser, daquela espiga de milho, daquela cenoura? Eu fiz o boss ter um projétil também e o projétil ia ser justamente um raio laser que ia sair mais ou menos do cajado dele. Só que talvez eu tenha exagerado um pouco no poderio dele. Caralho! Eu dei uma boa de uma diminuída na velocidade dele na programação, só que mesmo assim ele ainda tava rápido demais pros controles do jogo que tinha uma gravidade alta. E aí por último eu finalmente arrumei pra ele também virar pro lado onde tava sendo disparado, né? Senão ele sempre saia reto. Agora o passo final era só colocar bastante vida nesse boss e você sabe por quê? Porque secretamente tudo isso era uma ideia de fazer um jogo pra poder dar outro jumpscare no Chiba. A parte final do meu plano ia entrar em ação agora. Eu só precisava colocar um jumpscare depois da morte do boss, mandar o jogo pro Chiba em live e dizer pra ele, ô Chiba, testa aqui o jogo que eu fiz com a rapaziada toda, incluindo teus projétil super foda. Será que depois de dois anos ele ia cair na mesma sacanagem? É um vídeo, né, que o Vitor vai fazer. E ele pediu pra cada um fazer uma coisa pra ele nesse jogo. Tá ligado? Fazer um NPC, fazer um projétil. Mas eu vou abrir aqui, porque o nome do jogo... Ele é Marcelo vs Léo Stronda. O nome do artigo, no caso. Captura de janela. Vamos ver. Aí, mano... Mano, que zoado, mano. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! A espadinha que eu desenhei. E as folhinhas, as folhinhas, as folhinhas chatinhas. Meu Deus, meu Deus! Fantástico, hein? Maneiro, maneiro. Caralho, meu irmão. Tira, tira, tira. Ai? Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Ai, 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 ai. Beleza, beleza. Cara, não é possível, cara. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Não é possível. Boa, 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 boa Muito bom Ai, caraca Que merda, mano Ai, meu Deus do céu Que ódio, cara Que ódio, Vitor Eu não acredito que eu caí pela segunda vez E é isso, gente Esse foi o projeto Aí na direita estão passando todos os membros do canal Pra você que não sabe, eu ativei ou seja membro Se você não sabe as recompensas, clica aí no botão Só pra você conhecer elas Mas não importando qual nível de membro você é Os seus créditos no fim do vídeo vão aparecer E se você for nível 2, você ganha acesso a um Discord Onde a gente tá sempre conversando lá, falando bobagem Eu mando prévias, mando spoilers Mando trechos divertidos de vídeos E de outras coisas que eu ando fazendo A comunidade tá bem legal lá e eu realmente busco Interagir de verdade com vocês E tá sendo bem divertida a experiência Então dá uma olhadinha aí e até o próximo vídeo Valeu Bom, tá aí, gente Mais um vídeo de Gema Please, cara Olha, eu me diverti muito, cara Sério mesmo Me diverti muito com esse vídeo aqui dele Porque, cara, ficou muito engraçado, cara Porque, assim, eu curti a ideia até Ficou muito zoado Mas ficou muito legal ao mesmo tempo Porque foi de ideias diferentes De coisa que os caras não sabiam o que ia acontecer, tá ligado? Os caras tinham que se virar uns 30 Eu achei interessante essa pegada, tá ligado? Eu achei muito maneiro Mano, muito engraçado, cara Esse jogo aí Será que ele botou pra vender, cara? Esse jogo aí Mano, isso é interessante, cara Eu gostei, na moral Agora aquele Léo estrona com a... Cara Pô, o cara Deu Um braço de pica A pica do cara parecia Pô, meu irmão Com esses quesitos Os caras tudo pensando em rola Que merda é essa, cara? Pô, e a nuvenzinha lá Que o Saico fez Lá com a rola Pra baixo Pingando Pô, cara Eu tô falando, cara Esses caras estão vendo o mundo bom com o Lumpico Tá ligado? Mano, surreal, cara Eu gostei pra caralho Tomara que eles botem pra vender essa merda aí Vai ficar engraçado, mano Na moral, mano Aí eu jogo em live com vocês Pelo menos eu já sei que vai ter um... Um james que você quer, pelo menos Mas eu achei interessante, cara Um joguinho assim de plataforma e tal O link desse vídeo vai estar na descrição, tá bom, gente? Vocês ainda não viram esse vídeo lá Dá uma olhada no vídeo primeiro, tá bom? Se vocês... É... Dá uma olhada primeiro lá Como eu sempre falo, né? Depois vocês vêm aqui Vê a minha reação Pra ver se baixo com a sua Tá aí a opinião também Cara, eu curti Tá de parabéns, como sempre, Gemma Please Deixa nos comentários Se vocês quiserem mais vídeos do Gemma Please E outros jogos aí que ele tenha feito Nessa pegada aí que eu ainda não vi Bota aí nos comentários Que a gente vai assistir juntos, tá bom? É isso, gente Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu-a